Nos preceitos da Constituição Federal e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados que eu renuncio ao meu mandato de deputado federal. Brasília, 7 de fevereiro de 2014, João Paulo Cunha, deputado federal. Presidência, ofício sem número de 2014, deputado João Paulo Cunha, renuncio ao mandato parlamentar a partir de 7 de fevereiro de 2014. Receba a declaração de renúncia em 7 de fevereiro de 2014, às 20 horas e 21 minutos, nos termos dos artigos 238, inciso II e 239, capto, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Proceda-se à leitura no expediente da sessão plenária, publics, e após convoques, o respectivo suplente ao Sr. Diretor-Geral, Henrique Eduardo Alves, presidente.